Delegado, Fábio Cordeiro de Peritoral. Delegado, a respeito da vida de Luciano do Alen, cigano preso pelo senhor recentemente, tentando aplicar golpes no Banco do Brasil, o que tem novidade a respeito desse caso? Novidade é que recebemos informações da Polícia Civil de Alagoas e da Polícia Civil do Piauí sobre ambas, tanto o Luciano de Alen como a pessoa que se atribuiu à identidade de Neri. Esses documentos de identidade também são falsos, tanto feitos no Piauí como feitos em Alagoas e a gente agora está na verdadeira caça de informações a respeito desses indivíduos, porque certamente tem mais coisa do passado deles que a gente ainda tem por descobrir, coisa muito errada que eles cometeram no passado. Nesse momento, a minha investigação se atende tanto a saber dos golpes bancários que eles realizaram, porque já temos alguns golpes já comprovados, nós queremos saber o tamanho do prejuízo que eles causaram, e esse homicídio que o Luciano, na verdade ali, as Alves Bispo, até o momento, cometeu na cidade de Goianira, e agora eu vou cumprir uma carta precatória do estado de Goiás, em que eu vou ouvi-lo a respeito do acontecido. Outros eventuais crimes, outras linhas da investigação a respeito do que esses indivíduos já cometeram no passado, isso tudo vai ser tratado com a Polícia Civil de Alagoas, do Piauí e de Goiás, todos nós em conjunto para saber efetivamente quem são esses dois indivíduos que foram presos em peritoral. A grande dificuldade é que o próprio nome de Elias já aparece falso também? Elias já aparece falso, Neri também em documento falso, realmente é um grupo que tem uma facilidade imensa de produzir documentos falsos, certamente eles adquiriram experiência com o tempo, talvez até, e a gente não descarta com a participação de agentes públicos, mas tudo isso a gente vai investigar até onde a gente puder. Termanecem presos? Termanecem presos na comarca de Corotá. Tchau. Tchau. Tchau.